Tá chegando o herói, tá ele aí ó, o Aldo, ó Aldo, vem cá, você viveu tudo que um atleta vive numa decisão, primeiro, você foi infeliz na hora do gol, você tinha feito uma defesa, você tinha feito uma defesa, Aldo, que vale 3 pontos, você ficou cara a cara com o Cris, pegou, aí a sorte ingrata né, a bola escapou, entrou, os pênaltis, ficou reservado pra você virar herói. Ah, eu acho que foi tudo, já foi tudo planejado por Deus já, o que aconteceu no jogo, infelizmente é um erro né, nós tá ali pra jogar e vamos errar, independente da situação, mas é só agradecer mesmo a Deus, a oportunidade e comemorar com a rapaziada. Ô Aldo, você é da quebrada lá? Sou. Cria? Não, cria não. Tem quanto tempo lá? Ah, no Gaza, vai fazer 5 anos já no time. Já é de cara? É. E vem cá, quem que é a serdeirinha aí? Eu, minha filha. Fala teu nome, meu amor. Alice. E papai, papai pegou tudo? É melhor em campo? Sim. Merece o prêmio? Sim. Merece o prêmio? Merece, merece. Então, ó, vamos pra premiação. Você vai receber, escolhido por nós, craque da partida, ó, o troféu, tá aqui o troféu. Melhor, craque da partida, Netuno Pescados e Frutos do Mar. Você vai receber aqui, Tairi, vem cá, Tamiris, ó, a camisa, gente. Netuno Pescados e Frutos do Mar, craque da partida, a filia resolve. E a novidade é que agora com o patrocínio da Red Spear, você recebe um pack do latão novo de cerveja aqui, ó, tá aqui. Vai levar a cachaça e a cervejinha que você merece. É nóis, agora é só aproveitar. É nóis, obrigado. Tá aí, então, o Aldo tá aí. Tá aqui o pessoal do Gaza. Obrigado, gente. Valeu. Parabéns pra você.